Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Alessandra e a gente vai, na verdade, para a última parte da habilidade que trata a relação entre juros, descontos, aquele contexto da educação financeira que nós estamos conversando desde a semana passada, mas, por exemplo, na aula de ontem, eu e o Jonas trouxemos um pouco mais dessa reflexão, inclusive que as nossas escolhas elas dependem não só do valor final, como também da nossa condição naquele momento para aquela compra. Bom, e como eu já falei do nome dele, para fazer a interação com vocês no chat, ver aquela participação como foi a de ontem, maravilhosa, o professor Jonas. Olá, sejam todos bem-vindos, então, para mais uma aula de matemática. Hoje eu vou estar aqui no chat com vocês, acompanhando a interação que vocês estão comentando. Então, separa lá lápis, caneta, borracha, e para conseguir fazer os exercícios, né, Alê? É, essa é a ideia, gente. E hoje a gente vai trazer, como a gente tem conversado, embora eu tenha apresentado para vocês a fórmula do juros simples, lembra que a gente também conversou que necessariamente a gente não precisa da fórmula para poder fazer os cálculos do juro ou do capital, dependendo da situação. E vocês verão nos exercícios de hoje que nós vamos trazer essa resolução, mas sem utilização de fórmula, né, Jonas? É, a ideia é tentar usar mesmo, digamos assim, a intuição, né, fazer algumas operações com a intuição aí, ou basicamente o trivial que vocês consigam, principalmente com a questão da matemática financeira, né? Exatamente. Então, não ficar dependente de um contexto de fórmula. É mais ou menos essa a ideia para a gente poder finalizar a habilidade. A habilidade é essa que vai aparecer na tela para vocês, que é a EF09MA05. Resolver e elaborar situações, problema, que envolvam porcentagem, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais. Preferencialmente com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. A gente trouxe para as nossas aulas mais o contexto da educação financeira do que do uso de tecnologias. O objeto de conhecimento são as porcentagens, problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos. Então, para fazer a retomada do que a gente vem conversando desde a semana passada, eu trouxe para vocês um exercício que nós vamos resolver juntos, correto? É essa a ideia. Então, o diretor vai colocar na tela para vocês. Isso. Qual que é o exercício? Vamos fazer a interpretação, primeira leitura, interpretação do enunciado. Joana tomou a seguinte decisão. Estou afirmando que ela decidiu que ela vai poupar cerca de 9% de seu salário, que é R$ 2.500,00, para realizar uma viagem daqui a um ano em suas férias. Quando chegou ao oitavo mês em que guardava seu dinheiro, para sua alegria, recebeu uma promoção. E seu salário passou a ser de R$ 3.200,00. Ela decidiu manter o percentual do que planejou guardar para sua viagem. Quanto Joana conseguiu guardar ao final de um ano? Então, a primeira coisa que nós vamos olhar... Deixa eu ver se eu estou com a caneta aqui, porque eu gosto de pagar mico com essa ideia. O que nós vamos olhar aqui no nosso exercício? Então, uma coisa que não muda é a taxa. Certo? A taxa não, o percentual. 9% serão poupados. Observem que aqui eu já escrevi essa porcentagem em representação decimal. Como que eu fiz isso? 9%, lembra que a gente conversou? Eu posso escrever na forma fracionária, que é 9 sobre 100. Certo? Como que eu escrevo na forma decimal? Quando eu divido 9 por 100, eu tenho a representação decimal, que são os 9 centésimos que nós vamos usar para o nosso cálculo. Certo? Então, é só lembrando as representações. Então, essa é a primeira informação. Qual é o salário da Joana antes da promoção que ela teve? 2.500. Vou destacar aqui o que a gente tem. 9% a princípio de 2.500 reais, que é o salário dela por um tempo. Considerando a ideia de um ano, um ano são 12 meses, correto? O que o exercício está falando para a gente? Que a partir do oitavo mês, ou seja, antes disso, sete primeiros meses, o salário dela é 2.500 reais. A partir do oitavo mês, ou seja, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo mês, aí sim ela já estava recebendo o salário conforme a promoção. que ela teve, de 3.200 reais. Por que eu estou frisando isso? Eu quero saber o quanto ela economizou depois de um ano. Mas eu tenho salários diferentes por períodos de tempo diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu já sei que os sete primeiros meses, o salário dela era 2.500 reais. Então, eu vou descobrir quanto ela economizou, sendo 9% ao mês, durante esses sete meses. Então, a gente já sabe que o percentual é 0,09. Correto? Diretor, eu vou pedir para jogar a imagem da lousa para eles para ficar mais visível. Valeu. Eu já sei, então, que o salário foi 2.500 reais durante sete meses. O que eu vou fazer? Primeiro, eu calculo 9% de 2.500. Lembra? O que a gente conversou? O D, eu mudo pelo meu sinal de multiplicação. Então, eu vou multiplicar os 9%, que é o 0,09, vezes o salário dela, 2.500. Então, eu sei que 9% de 2.500 é 225 reais. mais esses 225 reais é por mês. durante quantos meses? Durante quantos meses ela economizou esse valor? Durante sete meses. Então, para eu descobrir a economia dela nesses sete meses, o que eu vou fazer? 225 vezes 7. Então, que conclusão que eu cheguei a princípio? que nos sete primeiros meses, a Joana economizou 1.575 reais. Mas, Jonas, é essa a resposta que eu estou procurando? Nesse caso, não. Nesse daí é o quanto ela economizou nesse período, não é isso? Exatamente. Ela quer saber, depois de um ano, aqui, são nos sete primeiros meses, então está faltando alguma coisa. Por que a gente fez a conta separada? Porque eu tenho, a partir do oitavo mês, o aumento do salário dela. Lembra? Quando eu tenho o aumento desse salário, eu vou fazer um novo cálculo dos 9%. Certo? Então, o que eu sei? O que eu vou fazer? Observe o que eu destaquei aqui para a gente não perder quanto ela economizou no começo do ano. Agora, o que eu tenho que calcular? Os 9% de 3.200 reais, que é o novo salário dela. Descubro que com esse salário e com esse percentual, agora ela passou a economizar 288 reais por mês. Lembra que, se os sete primeiros, o salário era diferente, para um ano, eu tenho oitavo mês, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Então, eu tenho mais cinco meses de economia, correto? Então, eu vou pegar esses 228 e multiplicar pelos cinco meses. Então, nesses cinco meses, quanto que a Joana economizou? R$ 1.440. É essa a minha resposta, Joana? Ainda não. Pois é. Por que ainda não? Porque essa parte aí é uma economia apenas dos últimos cinco meses do ano, não é isso? Exatamente. E a ideia é descobrir quanto que ela economizou no ano inteiro. Agora, o que eu faço? Uma adição. O valor que ela economizou nos sete primeiros meses, R$ 1.575. Mais o valor que ela economizou nos últimos cinco meses. R$ 1.440. Ou seja, economizando 9% ao mês e considerando que ela teve um aumento de salário nesse meio de caminho, ficou até que legal essa brincadeira. Ela economizou quase que um salário inteiro depois da promoção? R$ 3.015. Muito interessante, né? Gostaria de fazer um comentário, Alê? Do seguinte... Eu tenho medo. Não, não é zoeira. Eu tenho medo. Você comentando, eu tenho medo de ser zoeira. Mas vamos lá. Não é zoeira. Não é zoeira. Ainda. É. Ainda. Você comentou no início da aula que existem formas também de usar tecnologia para essas ferramentas, né, Alê? Sim, para fazer esses cálculos. Tem uma ferramenta que nós utilizamos que são planilhas eletrônicas, né? Correto. E essas planilhas eletrônicas poderiam simbolizar isso daí. Ela poderia colocar todo mês lá e a própria planilha pode fazer essa operação. E aí ela, colocando fórmulas dentro dessa planilha, né? Ela só ia, no caso, alimentando esses valores e com esses valores ela já encontraria o valor final. É também uma outra forma, né, Alê? Sim. Essa seria a forma da resolução utilizando um recurso tecnológico quando a gente pensa no uso da planilha eletrônica. Mas, como o Jonas disse, como a gente tem multiplicação, a gente tem a questão do percentual, observe que depois, lá no final, a gente fez uma soma. Isso tudo entra como fórmula quando a gente utiliza o recurso da planilha eletrônica. Ou seja, se eu colocar a fórmula errada, e hoje a planilha eletrônica, e trazendo essa ideia do se eu colocar errado, muita gente tem usado a planilha eletrônica para poder fazer exatamente o controle dos gastos da casa no mês. Se ela coloca a fórmula de uma forma errada, ela corre o risco de gastar mais do que ela poderia. Certo? Mas a planilha eletrônica e o uso de planilhas, de um modo geral, não só eletrônica, tem aumentado muito nos últimos anos. Mas a gente precisa saber a questão matemática para poder utilizar essas planilhas. É a questão também de saber preenchê-la, a forma com que você vai preencher. Não adianta só apenas colocar os valores, que aí entra o que nós geralmente colocamos, que nós geralmente orientamos, que é a tal da interpretação desses dados. Basicamente, para esse enunciado, para esse tipo de exercício, você tinha que ter dividido, como se fosse o ano dela, em duas partes. os primeiros sete meses e depois os últimos cinco meses. E aí você conseguiria também montar com a planilha e daria a mesma resposta. Espero eu, né? É. Essa é a ideia. Fica a dica, mas é essa a ideia. E isso pode acontecer no nosso dia a dia, na nossa família. Nossos pais, que normalmente são o que a gente chama de arrimo de família, que é quem mantém a família em relação a todos os gastos, as contas de água, luz, alimentação, vestimenta. Eles podem passar, sim, por um processo em que eles estão se organizando numa planilha, ou fazendo o controle dos gastos, ou de economia, seja lá para o que for. Eles querem reformar a casa, eles querem fazer uma viagem com a família, querem trocar o carro. São vários os contextos. E, de repente, no tempo que eles estão economizando, passar, sim, por uma promoção. A gente também tem a situação contrária, da pessoa perder o emprego e ter que procurar outro. Mas vamos considerar essa ideia da promoção. De eu ter que usar um valor diferente, agradecendo por isso, maior, para poder economizar mais. Então, a gente pode achar que não, mas uma situação como a da Joana pode ser muito mais comum do que a gente imagina. Sim, com certeza. Uma planilha que é muito comum é a questão da planilha de gastos, onde você tem que entender o quanto aquele gasto, o quanto você está gastando, representa referente ao seu salário. Temos que só tomar cuidado nessa questão da interpretação e como elencar, ou como elaborar, esse tipo de planilha. Não é apenas linha e coluna, tem que ter toda uma movimentação matemática, digamos assim, de interpretação desses dados. No caso aqui, seria uma economia de 9%. Pensa, 9% seria quase nada, comparando a 100%, mas daria um valor muito significativo no final. E, além disso, pensa comigo. Começo economizando R$ 225. Pode não ser tanta coisa, mas dependendo do contexto, R$ 225 é uma boa economia por mês. Depois, eu passo a economizar R$ 288. Então, eu tenho condições de ir fazendo isso. E, como o Jonas disse, quando a gente olha aqui, quando, no caso da Joana, o quanto ela economizou nesse um ano, e a gente olha o valor do salário atual dela, observa aqui, vou até, é isso aqui mesmo. Observa que ela economizou quase, que um salário atual dela inteiro, quase o 100% do que ela ganha em um mês nesse contexto, mesmo sendo 9%. Isso mesmo. E é muito importante, principalmente nessa parte de matemática financeira, é a questão da economia. Muito. Independente de contexto de pandemia ou não, é sabermos administrar financeiramente os gastos nossos quanto pessoas e também da nossa casa. Quando a gente tem, a gente sustenta, não. O sustentar é uma palavra, acho que até um verbo feio em alguns contextos. Mas quando a gente é responsável pelo sustento da família, de todo mundo que mora dentro da nossa casa, é um cuidado que a gente precisa ter. E uma das aulas de matemática financeira que eu já participei ali, um professor falava o seguinte, que economia, então, por exemplo, você economizar água, luz, é uma economia de gastos, já é um dinheiro a mais, é um tipo de matemática ali, no caso, você está fazendo um tipo de economia. Exatamente, porque se eu economizo, eu pago uma conta menor. Se eu pago uma conta menor, opa, sobrou algum dinheirinho ali para alguma outra coisa. Certo? Vamos agora partir para a ideia dos exercícios e trazer isso um pouco para a prática. Ah, e eu esqueci de falar. Esse exercício que a gente fez aqui junto, ele está no caderno do aluno de vocês, no volume 3, na página 70, por ali, tá bom? Então, vocês vão conseguir acompanhar por lá. Olha o primeiro exercício que nós vamos fazer. Quero comprar uma televisão nova da marca Quebra Nunca. O Jonas já está rindo da marca, a marca é minha, eu chamo ela do jeito que eu quero. É a esperança da minha televisão nunca quebrar, entendeu? E eu não tenho outros gastos. Com 60 polegadas. Gente, vocês estão perdendo a cara do Jonas rindo. Eu vou ser obrigada. Diretor, faça favor. Entendeu? Ele já começa a zoar comigo. Mas tudo bem. Pô, marca Quebra Nunca não tinha outra criatividade, né? No dia que a aula foi preparada, não tinha. Então, vamos continuar. Então, quero comprar uma televisão. A gente não pode usar as marcas reais. Então, vamos inventar. Eu quero comprar uma televisão nova da marca Quebra Nunca, com 60 polegadas. Porque já que a gente já falou de videogame, não sei o que, então eu quero uma televisão grande que é para poder jogar. Fiz uma pesquisa e descobri que a vista, a TV que eu quero, custa 3.500 reais. E que se eu pagar a prazo, o valor total será 20% maior, que a gente pode fazer aquela ideia com juros, certo? Do que o valor à vista. Como eu não tenho os 3.500 reais para poder comprar minha televisão, lembra que a gente conversou? Nem sempre o à vista, ele será vantajoso, porque depende da minha condição para adquirir e usar aquele dinheiro. Como? Eu não tenho condições, eu não vou comprar a vista. Eu vou comprar a prazo. Quando eu terminar de pagar essa televisão, quanto eu vou ter pago na televisão? Podia ser qualquer valor, ela não quebra nunca. Exatamente, ela não quebra nunca. Então, é vantagem, certo? Pagar a prazo nesse caso. Ele vai ficar me zoando a aula inteira. Mas vamos pular essa parte. Gente, eu quero saber quanto que eu vou pagar nessa televisão que quebra nunca, fazendo a compra a prazo. Três minutinhos para eles? Ok, beleza. Vamos nessa. Tchau. 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 mesmos. Só gostaria de elencar um assunto antes, que algumas pessoas colocaram, inclusive alguns alunos. Que no exercício anterior, o professor Valdomiro colocou aqui, no exercício da Joana, se está errado, seria 288 vezes 5, não 228. Não é, Alê? Isso, foi uma questão de digitação, gente. Vou pedir para o diretor colocar na tela para vocês. O resultado aqui, da multiplicação, está certo, mas na hora da digitação, saiu 228. E o correto é 288. É só isso, fazer essa troca. Obrigada, diretor. A Bruna também colocou. Bruna Luísa. No caso ali, o número que estava errado seria apenas o 288. Muitos professores aqui colocando a resposta, disseram o seguinte, eu gostaria de focar a professora Gizela... 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 Desculpa. Gizelacris. Não sei, desculpa. Não sei o seu nome mesmo, se eu errei aqui. Ela colocou o seguinte... É a professora Gizela Cristina, gente. Desculpa aí. Se não for isso, é bem parecido. Professora, desculpa, mas eu juro que eu tentei. Ela colocou o seguinte, alunos, não coloquem apenas a resposta. Ela escreveu assim, pessoal, foco, escrevam a estratégia e não somente a resposta, como vocês colocaram. E como sempre, um aluno aqui sempre aparece, é o sobrinho da Alessandra. O sobrinho da Alessandra aqui é o Vinícius Chaves Carvalho. Ele colocou que a resposta é 4.200, como a maioria. Mas tiveram alunos ali que colocaram a conta. Por exemplo, o William, ele colocou 20% de 3.500, aí ele encontrou o valor, dividiu por 100, ele encontrou 700. Somando a 3.500, ele encontrou 4.200 como resposta. O Rafael também fez a mesma coisa, fez o mesmo modelo, fez do mesmo jeito, mas a maioria aqui colocando 4.200. E essa observação da professora Gisela está corretíssima, gente. Porque assim, a resposta é uma situação. Mas como que eu fiz para chegar nessa resposta, que é essa ideia? Nós precisamos saber se vocês entenderam o contexto, qual é o caminho. E antes de eu fazer a correção, Joana, só para te falar, tá? A Júlia Paixão, ela gostou da marca da minha televisão. Então você para de me zoar, porque o quebra nunca é legal. É, vamos ver se o quebra nunca. Tá? Valeu, Júlia. A ideia é essa. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho que calcular qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar. Quanto que é 20% dos 3.500? Que é aquela ideia dos juros. Então, eu não vou pagar a mais 3.500? Ó, 20%. Então eu tenho que saber quanto que é esse 20%. No lugar do D, multiplicação. Correto? Observem aqui que, nesse caso, eu coloquei primeiro na representação fracionária. 20% igual a 20 sobre 100. Lembra que a gente conversou? Numerador vezes numerador. Denominador. Lembra? Todo número inteiro, ele é um fracionário com o denominador 1? Denominador vezes denominador. 20 vezes 3.500? 70 mil. 70 mil dividido por 100. Ó, 1, 2 zeros. 1, 2 zeros. Quanto que ficou? 700 dividido por 1. Ou seja, eu paguei 700 reais a mais. Essa é a primeira parte da minha estratégia. O que eu preciso fazer? Somar esses 700 reais com o valor da minha televisão. 3.500 mais 700. Eu vou pagar a prazo 4.200 reais. Então, a galera acertou. Certo, Jonas? Sim, 4.200 de graça. A TV quebra nunca. Pois, ele vai ficar me zoando. Gente, eu vou ignorar ele. Façam, vocês fizeram o print da resolução e entenderam a estratégia de cálculo. E é isso que provavelmente a professora Gisela, como outros, que o professor Jonas disse que tinham mais professores que estavam colocando no chat, a importância de tentar reproduzir esse passo a passo. Que é a estratégia utilizada para chegar no resultado final. Que como a gente já conversou, inclusive no início da aula, cada um pode ter uma estratégia diferente. Desde que ela seja coerente e o resultado esteja correto. Sim, e sem utilização de fórmula. Principalmente nesse mecanismo, né, Ali? Foi utilizado uma relação ali muito interpretativa também, né? Exatamente, que é a importância da interpretação do enunciado e dos dados, como o Jonas já tinha frisado na aula. Vamos para a segunda atividade? Olha a segunda atividade. Eu tenho uma amiga que vai se casar e me chamou para ser sua madrinha. Então, é que eu e o Jonas, a gente estava discutindo esse exercício. Não é o vestido da noiva, não. É o vestido da madrinha. Então, pode. Estou procurando um vestido para comprar, pois a situação pede algo especial. Uma das lojas em que pesquisei está com uma promoção de 5% de desconto. No pagamento à vista. Lembrando que desconto é uma beleza. Desconto é o valor que eu tiro do total que eu vou pagar. Certo, Jonas? Certo. O vestido que eu gostei custa R$ 700. Quanto que eu vou pagar com desconto? É essa a ideia. Certo? Mais três minutinhos. Ok, fechado. Três minutinhos. Estratégia do cálculo junto no chat. Três minutinhos. Tchau, tchau. 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 Cecília, ela colocou, olha, Cecília, parabéns, eu gostei muito de como você fez, tá? Ela falou 1% dos 700 é 7 reais. Então 1% é 7 reais. Certo. No caso ela queria ali, se eu multiplicando, né, seria 5. Então 7 vezes 5, 35. 700 reais menos 35, 665. Assim, muito legal a ideia como ela construiu. E muitos aqui, ó. Então, por exemplo, eu encontrei a Luísa. Ela colocou 3 vezes 700, né, e aí ela tirava a porcentagem achando 665. Muitos. Rafaela também colocou, ó, 700 multiplica por 5, depois divide por 100. E aí o resultado, ela subtrai, né, por 700. Muito legal, muito interessante, muitas respostas. Eu gostaria de... Eu já tô rindo porque eu já sei o que que vem. Ai, meu Deus. A gente não termina essa aula hoje. Não, eu. Eu gostaria de colocar, olha, que sacada legal. Yasmin. Ai, eu não sei o sobrenome dela, desculpa. Yasmin, muito obrigado, gostaria muito de te conhecer. Se nós temos uma TV, quebra nunca. Esse é o vestido, rasga nunca. Olha, Deus queira, porque não tem nada pior do que você em algum lugar. A maioria das pessoas já passou por isso, né, daquela baixada, aquela situação e de repente rasga a roupa. Já teve professor que veio dar aula no centro de mídia, vocês não sabem. Ó, e a roupa tinha rasgado um pouco antes. Então, ó, Yasmin, espero que seja um rasga nunca. Mas, Jonas, você sabe que, agora voltando no contexto da resolução, a Heloísa, ela respondeu também nessa ideia dos 5% de 700 e depois os 35% reduzindo. A Maria Clara, ela explicou essa resolução. Então, ela colocou assim, 5% de desconto de 700 reais do vestido seria 5 centésimos vezes 700, igual a 35. 700 menos 35, igual a 665. Então, ela pagará no vestido com 5% de desconto, 665 reais. E, observem que é diferente de uma estratégia que o professor Jonas comentou, que foi o cálculo de 1%. Depois, quanto que isso representaria em 5? Para daí poder fazer a subtração, no caso, certo? Sim, são muitas ideias, né, Alia? Por exemplo, ó, tem a da Beatriz. Ela colocou 700 vezes 0,05. E aí, ela encontrando o valor, subtraiu. Sim, muitas ideias, eu achei muito interessante. Muito obrigado mesmo. Sim, eu também agradeço, gente. Porque são essas... E como um dos objetivos da aula é exatamente mostrar as diferentes estratégias que nós podemos utilizar. Então, vamos olhar a resolução. Eu utilizei calcular 5% de 700 reais. Na forma fracionária. 5 sobre 100, como é D, a gente troca pela multiplicação, 700. Mais uma vez. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Número inteiro, denominador, 1. 5 vezes 700, 3.500 dividido por 100. 1, 2 zeros, 1, 2 zeros. 35 dividido por 1, 35. Mas isso é o valor do desconto, e não quanto eu vou pagar depois que eu obtive o meu desconto. Para eu saber quanto eu vou pagar, eu vou fazer 700 menos 35, é onde eu chego no valor dos 665 reais. Então, é bem essa ideia. A estratégia, ela pode diferenciar. Depende do quê? Da minha interpretação do exercício, da minha interpretação dos dados do exercício, como o Jonas bem comentou hoje, durante a aula. E também dos conhecimentos que eu tenho já construídos para que vão possibilitar que eu resolva aquela questão. Sim. Inclusive, olhando o chat aqui, eu encontrei outra resposta. Agora, do seu sobrinho, o Vinícius. O Vinícius colocou assim, professora, aqui é o Vinícius Chaves Carvalho, e eu fiz regra de 3. Então, o valor 665, pois, pela regra de 3, ele fez o seguinte, 700 é igual a 100%. Certo. X, um valor que ele quer descobrir, é igual a 5%. Multiplicando cruzado, ou meios extremos, ele encontra 100x igual a 700 vezes 5. Ou, no caso, x igual a 3.500 dividido por 100. Encontrou esse valor, aí você subtrai. Perceberam? Não foi feito o cálculo, mas, pela descrição do professor Jonas, perceberam que essa é uma nova forma, ou uma estratégia diferente de resolução, e essa é a ideia. E você sabe que eu não te falei, que você ficou me zoando, mas a professora Regina Colveia, ela disse que ela quer uma televisão igualzinha à minha. Quebrar nunca. É isso aí, Pro. A ideia é essa. Pois é, todo mundo quer, mas ela já deixou ali, você está me zoando, ela deixou claro. Eu vou pedir para o diretor colocar para vocês o nosso QR Code, certo? Ah, e deixa eu falar. Eu andei deixando alguns exercícios aí de desafio, e uma galera me cobrou que a gente não fez a correção. Gente, a ideia é vocês fazerem, certo? E conversar com os professores de vocês sobre a resolução do exercício. Combinado? Então, vai aparecer na tela para vocês o QR Code, o link, o site, para poder fazer. Deixar as dúvidas, as sugestões, falarem o que vocês acharam da aula. Jonas, valeu. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado, para encerrar essa habilidade, né, Ale? Muito obrigado. Até a próxima. É isso aí, galera. E muito obrigada pelas respostas de vocês, ajudando a gente com as diferentes estratégias. Até a próxima aula. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.